Tá rolando uma guerra, a gente já tinha tratado esse tema anteriormente e parece que ele tá vendo uma espécie de prêmio de consolação pra esquerda por conta do PL 2630, o PL da censura não ter rolado. E o que que seria? É basicamente um projeto que trata do Condecine, que tá falando de uma fatia, de uma tarifa que é cobrada das plataformas e que passaria a ser cobrada agora das plataformas pra incentivar a produção do cinema e do audiovisual nacional. Obviamente que quando você olha na lei e você vê o que que é, quais são as características do que deve ser produzido com esse recurso, tem as mais bizarras coisas no meio. Uma delas é, por exemplo, 20%, 10 a 20% dessa produção, agora não sei especificar, ser pra produções que envolvam quilombolas, mulheres, índios, negros, gays, trans, não sei, tanto daquela pataquada, ou seja, você pega uma parte importante do recurso dessas plataformas de streaming, sendo direcionado pra financiar dinheiro na veia à militância woke, mas não para por aí, nunca para por aí. Eles também converteriam em status as redes sociais em plataformas de streaming, tá? Inviabilizando o trabalho de redes sociais, quase que, vamos dizer, ferrando o trabalho do Brom, bom produtor de conteúdo, e aí aconteceria o seguinte, você produz conteúdo na rede social, de alguma maneira você seria penalizado por isso, e você terminaria pagando pra que gente woke produza conteúdo nas plataformas de streaming e financiado por você. Olha que bonito, que gostoso, tá? Isso é um dos elementos, um dos muitos elementos da lei do audiovisual que está passando agora, tá? E que nós temos que nos organizar pra barrar. Boa notícia, eu conversei com o senhor Kim Katsumoto Katagiri, e as chances da gente barrar isso estão altas. Está rolando uma mobilização grande, mobilização de vários setores. Eu vi Gamer falando, eu vi o... parece que o Igor do Flow falou, a gente está entrando nesse tema, muita gente vai entrar nesse tema, e do outro lado você vai ter basicamente a patota do audiovisual brasileiro, que é aquele bando de... vamos falar em bom português, aquele bando de parasita que produz sua arte usando dinheiro público o tempo todo, tá? Vivendo de parasitar o erário, sem produzir peças de qualidade, e ainda fazendo militância política com o nosso dinheiro. Esse projeto é uma gigantesca bizarrice. Quer dizer, a gente tem que ser taxado pra, sei lá, sou a negra lacradora, trans, quilombola, do mato, e eu monto uma produtora qualquer, entro no lobby pra levantar essa grana, levanto a grana, faço um filme de teor político que ninguém assiste, mas o que interessa não é se o filme foi assistido ou não, e sim a operação, os cineastas, os roteiristas, toda a turma deles, toda a patota ser bancada com esse dinheiro no processo. Porque o teu compromisso nessa captação não é com o resultado do filme em si, mas e sim com o dinheiro que te alimenta no processo. Você falou que tinha um reactzinho aí? Vamos colocar um vídeo, que o Igor 3K fez um vídeo, que tá, assim, forçou há pouquíssimo tempo, e tá bombando. Vamos reagir a ele? E nós vamos reagir nos meus comentários, que é uma coisa nojenta, cara. Que deve ser votada essa semana aí, e é um... Ela pode ser bastante prejudicial pra galera que trabalha com internet, tá ligado? Galera que cria conteúdo pra internet, e ganhar grana com a AdSense, ou até a galera mesmo do TikTok, do Instagram, porque ela prevê umas taxações aí sinistras em cima dessa plataforma, porque equipara plataformas de criação, assim, como o YouTube. Vocês concordam que Netflix, HBO Max, Prime Video, Prime Video, Paramount, Disney+, Star+, todas essas aí, operam de um jeito completamente diferente do YouTube, do TikTok, do Instagram e tal? Os caras estão querendo colocar tudo no mesmo balaio, e cobrar 4% do faturamento bruto. Faturamento bruto é antes de você pagar as tuas custas. Então assim, antes de você pagar salário, quem vai segurar essa bronca é nós. No fim das contas, vai ficar mais caro o preço dos streams. Vai ficar mais caro os streams. O pessoal que cria conteúdo pra YouTube, afins, vai receber menos, porque o YouTube certamente vai fazer, vai ter que pagar essa taxa, e vai tirar da grana que iria pra tudo. Quem produz conteúdo pro YouTube vai receber menos monetização, porque o YouTube vai passar a ter que pagar 4% do seu faturamento bruto de imposto pro governo, depois reverter isso em produções audiovisuais nacionais. Instagram, você que produz conteúdo pro Instagram, mesmo que você não receba nada pelo conteúdo que você produza, essa empresa, o Instagram, a meta, ela vai passar a pagar esses 4%, ainda que não tenha receita de publicidade, ainda que não tenha receita de nada. Mesmo que ela não ganhe nada com isso, que você não ganhe nada com isso, que o conteúdo seja disponibilizado gratuitamente, ainda assim, a plataforma vai ser obrigada a pagar um novo imposto. Mesma coisa pro TikTok. Quem ganha dinheiro com o TikTok vai ganhar menos dinheiro, porque o TikTok vai passar a pagar 4% de imposto sobre o faturamento bruto. Vou apresentar toda obstrução, vou atrapalhar ao máximo a votação pra ganhar tempo, pra que ela demore o suficiente pra que a sociedade saiba que esse projeto esteja sendo votado e eu tenho certeza que a maioria esmagadora da sociedade brasileira é contra. É perfeito. Esse vídeo, quem divulgou esse vídeo? Tá todo mundo divulgando. O Igor divulgou e tá todo mundo compartilhando. Os streamers, os youtubers, tá todo mundo compartilhando esse vídeo. E o Kim tá participando do vídeo? É. É, assim, só fazer um comentário aqui, né? Nem todo MBL, mas sempre um MBL, né? Não importa a briga que tenha, que é importante, a gente sempre tá envolvido. Precisava de mais ajuda no meio político dos outros, né? Você acha que vai ter ajuda no meio político dos outros? Isso aqui é o... Foi uma resposta esse vídeo também a esse post do BRKS Edu. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. 27 pedidos de emenda apresentados, mas sem tempo pra debater. Essa é a situação do projeto de lei de vídeos sob demanda que está pra votação hoje no Senado e que está mal redigido de forma que agrupa plataformas como Netflix pra mim vídeo de Disney Plus com YouTube e Twitch. Esse PL tem como objetivo incentivar a produção nacional, o que faz sentido para plataformas de streaming que veiculam majoritariamente conteúdo internacional tipo Netflix e Disney Plus. Mas no YouTube e Twitch o conteúdo vinculado já é em maioria de produção nacional. É óbvio! Nossa! Belo ponto do cara. Eles falam tanto em produção nacional a produção nacional existe, só que ela está sendo feita pelas pessoas e não por grandes empresas. No fundo a gente está falando em corporações do audiovisual brasileiro. Então vamos falar novamente Lobby da Globo. Lobby da Globo! Lobby dos vagabundos da Rede Globo. Lobby dos filhos da puta da Rede Globo. Tá? Querendo tomar dinheiro do pequeno produtor pra bancar eles. Pra ficar fazendo aqueles filmes merda do tipo Grande Sertão Veredas todo mundo é trans. Eu ia falar isso. Grande Sertão Veredas, né? Vai tomar no cu. É o país dos filhas da puta. Aí ele fala mas o YouTube Brasil contúrgico vinculado já é maior de produção nacional então não faz sentido agrupar todos os serviços como vídeo por estímulo em compéria totalmente fácil. O resultado possivelmente seria tirar recursos justamente de quem mais precisa. Criadores de dependência. É isso. É tirar do pequeno e dar pro grande. É tirar do pequeno o produtor de conteúdo e dar pro grande. É tirar do sujeito que às vezes tem um canal que tira mil porque a gente monumentos à riqueza no YouTube Felipe Neto tem alguns a maior parte que tira uma renda é uma senhora que tem um canal de culinária que tira mil reais mil e quinhentos reais por AdSense por mês é isso o dinheiro que dá. Gente, o YouTube dá muito pouco dinheiro. Eu tava vendo os números do Betega, né? O Betega não faz vídeo longo o Betega faz shorts ele tem milhões e milhões de views ele não tira praticamente nada é uma merreca essa indústria do vídeo curto não dá faturamento nenhum pros produtores de conteúdo quando eu falo merreca 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 dá merreca então é difícil você ter renda hoje com isso existem uns grandes que tem bastante mas é uma parte tem pouco aí esse pouco vai ser penalizado pra alguma produtora grande produzir conteúdo financiado pelo pequeno produtor pra passar num streaming que ninguém vai ver e mais na lei está previsto cotas disso e daquilo é ferro nesse bando de filha da mãe ferro nesses vagabundos tá é impressionante é mas não é de agora assim o Brasil sempre foi o país disso né o Brasil é o país do 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 grande ferrando o pequeno o tempo todo do pequeno não se organizando nessa luta é impressionante e estamos aqui nós novamente participando da luta ao lado dessas plataformas grandes youtube e tal que no fim do dia gostam de ajudar são os filhas da puta que apunhalam eles é sempre esse mesmo jogo os filhas da puta apunhalando eles eles financiando os filhas da puta aí suja merda tá a gente tendo que lutar contra essas mesmas mídias que nos tratam como lixo é é assim é é impressionante senhor juiz da galera você acha que bom agora a gente tem um projeto de lei que pode financiar é basicamente a militância do governo Lula é é isso é pra financiar a militância do governo Lula você acha que os bolsonaristas a maior a maior como que é a maior oposição que esse pai já viu você acha que eles estão contra isso vamos ver aqui faz o L o Nicolas Ferreira olha só eu não acredito que ele tá falando isso é no outro post também aqui cadê o do Igor aqui ó você vai ver nos comentários haha vota nulo agora senta e chora essa é a maior oposição que o Brasil esses caras só pensam nele cara assim bolsonarista é um nojo o bolsonarista tem que acabar Renan Santos o bolsonarismo é um câncer o bolsonarismo é uma lepra o bolsonarismo é uma doença de caráter que existe aí então vocês estão vendo agora uma luta que interfere em liberdade de expressão isso interfere diretamente no debate público e liberdade de expressão a gente não tá falando de liberdade de expressão pra você tentar dar um golpe de estado a gente não tá falando de liberdade de expressão e tentar manipular a opinião das pessoas pra elas verem pra frente de quartel falando que as eleições foram fraudadas com base em nada a gente tá falando de liberdade de expressão a gente tá falando da capacidade da pessoa produzir um conteúdo em redes sociais e isso ser por exemplo isso não ser estangulado financeiramente pra que a produção audiovisual brasileira fique na mão de algumas empresas que recebem esse dinheiro de forma concentrada e produzem conteúdo e aí o que o pessoal fala faz o L faz o L é só isso que sabe fazer é o a minhaca e aí tem gente que fala não Renan vamos nos unir com eles vamos unir com o que cara pálida vamos unir com essas pessoas e aí e aí e aí